Santo do dia 21 de fevereiro São Pedro Damião Vamos conhecer a história e a oração de São Pedro Damião. Ele percebeu sua vocação para a vida religiosa e então entrou para a ordem dos Camaldolenses. Nascido na comuna de Ravena, na Itália, em 1907, São Pedro Damião foi bispo e doutor da igreja, órfão de pai e mãe e ainda criança, assim marcado desde cedo pelo sofrimento. Ele foi morar com seu irmão e foi em meio ao amor e ao acolhimento que ele pôde então discernir sua vocação. Na vida de São Pedro Damião, a oração e a penitência sempre o acompanharam, assim como deveria acompanhar a cada um de nós. Quando ele discerniu sua vocação religiosa, ele entrou então para a ordem dos Camaldolenses, no mosteiro de Fonte Avelana, na Umbria. Era lá onde os religiosos austeros levavam vida de erimitas. À medida que foi conhecendo as regras do lugar e vendo o modo como as coisas eram, São Pedro Damião percebia que era necessário uma renovação, que deveria começar por ele. Foi assim que ele se abriu para a ação do Espírito Santo, mostrando-se obediente às regras e outros foram se juntando a ele e fundaram outros mosteiros e deram essa contribuição. Deus estava pedindo mais de São Pedro Damião e foi por isso que ele foi servir de maneira mais próxima à hierarquia da igreja, até mesmo chegando a ser conselheiro de um papa. Pedro Damião foi bispo de Oxia, um lugar próximo de Roma, e lá também foi escolhido como cardeal, o que marcou sua história. Ao observarmos sua trajetória de vida, é possível notar que ele nos aconselha a oração, a penitência e o amor, além de se comprometer com a renovação dos outros, pois quando nos autos renovamos, também ajudamos na renovação de outras pessoas e das instituições. A igreja precisa ser renovada de forma constante e é por isso que diariamente somos chamados para a nossa renovação pessoal diária. Em 23 de fevereiro de 1072, na comuna de Faenza, na Itália, o santo do dia de hoje partiu para a glória do Senhor. Oração para São Pedro Damião Reserve uma parte do dia para dedicar sua oração a São Pedro Damião, repetindo as seguintes palavras. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião, por vossa história de vida, podemos sentir o qual sacrificada foi vossa existência por amor às leis de Deus, por amor à igreja que se encontrava tão decaída. Não mediste esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem a uma vida de penitência, orações e santidade. Pedimos-vos, São Pedro Damião, que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa igreja a santificá-la e fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade do nosso Deus. Amém. Segunda oração. Ó Deus, que marcaste pela vossa doutrina a vida de São Pedro Damião, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião, intercedei por nós. Amém.